Então bora dar uma testadinha no Rei Mago pelo PVP, lá no PVP, ver como que ele vai sair, se ele é um personagem interessante ou não. E algumas estratégias que eu quero tentar aqui, uma das estratégias que eu queria tentar é com a Charlotte, porém a minha Charlotte até que tá upada, eu acho que ela tá no nível 90. Dá pra utilizar, só que o nível da habilidade dela tá em 1, seria interessante colocar pelo menos no nível 4 aqui ó, ela garantir já a marcação de selo e a gente ganhar um ataque extra né, que é interessante porque o Rei Mago dá ataque extra, mas como a gente não tem, tem outro time que dá pra utilizar aqui com ataque extra que eu acho bem interessante. E mostrando pra vocês o meu Rei Mago atualmente, 27k, a mesma coisa que o vídeo que já saiu do Rei Mago no guia dele, ele tá com equipamentos tudo relacionado com dano, pra dar dano. E tô upando ele de pouco em pouco, tá com 46k, bora dar uma testadinha no Rei Mago, ver como que ele vai sair no PVP. Tá, bora pra primeira luta aqui, tô tentando não trazer Noelle nas lutas, mas uma vez ou outra ela vai aparecer, porque a Noelle é uma personagem muito quebrada. Todos os times que provavelmente a gente vai pegar no PVP, quase sempre vai ter ela. Só que nesse time específico eu não trouxe a Noelle, eu trouxe aqui um time diferente, temos o Vatos com o Hades e o Hill. Provavelmente o único personagem que vai causar dano no nosso time vai ser o Rei Mago. Mas enfim, bora começar aqui, vou mostrar pra vocês como que vai funcionar o combo. Vou ativar aqui a Ultimate com o Vatos, é... eu não sei se eu falei o nome dele certo no início, eu espero que eu tenha falado, mas enfim. E já vou botar aqui o escudo com o Hades, que como a gente não trouxe Noelle, a gente precisa de um escudinho pra ajudar a gente. O Hill já vai aumentar aqui o dano da gente e eu quero ver quem ele vai atordoar. Atordoou quem? Atordoou só o Mars, pô aí me complica. Já que não tem nenhuma Mimosa que vai reviver o personagem de ataque, obviamente eu já vou atacar aqui a Noelle. E espero, complicado dele ter ataque extra, é que o Júlio já vai perder o escudo, né? Ó, deixa eu dar um ataque em área. Júlio já perdeu o escudo já. Tá, então eu espero, já não tem nenhum personagem de ataque lá e espero que ele não tome tanto dano do Lotus. Não, não tomou. A gente não recebeu tanto dano, pelo menos isso, pelo menos isso. E deixa eu aumentar aqui a magia dele, né? Aumentar a magia do Rei Mago e deixa eu atacar aqui o Lotus, tirar ele o mais rápido possível. Segunda habilidade do Hill. Vai aumentar um pouquinho o dano, vai diminuir a defesa, melhor ainda. Calma aí, calma aí, não causa tanto dano ali. Isso, puxa o ataque. O Hades tem que puxar todo o ataque pra ele. Isso, 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 tá? Nossa, eu achei que era 40k já, fiquei assustado já. Mas, como assim o mar dando dano? Não faz sentido nenhum. Aumentar um pouquinho a defesa. E quem vai sobrar aqui, o único, vai ser o Rei Mago. Já finalizamos ali o Lotus. É uma partida um pouco mais lenta, porque obviamente a gente não trouxe o Manoel. Se a gente tivesse trazido o Manoel, nossa, aí seria outra coisa isso aqui, né? Mas, enfim. Agora, sobrou dois personagens de defesa ali, absurdo. É, nem sei em qual focar. Só tava dando pra focar ali no Mars. Não, agora a gente consegue atacar os dois. Vai, é, então vai ser o dano do... Do Rei Mago que vai finalizar os dois. Que é o único personagem de ataque que tem um ataque decente. Vamos aqui aumentar o ataque do Rei Mago de novo. Rei Mago, ele aumentou a velocidade, quase a segunda habilidade, melhor ainda. Já tiramos o Mars, agora só sobrou um. Tranquilo, tranquilo. Agora é só... Eita, eita, não foca. Não foca no Rei Mago, cara. Não faz isso. Não faz isso. Agora só falta finalizar o Hades. Provavelmente vai ser o Rei Mago que vai finalizar, né? Aí, ó. Nossa, e o Rei Mago quase se foi. Esse é o único problema do Rei Mago. A vida dele é baixa, então tem que tomar cuidado. Mas, enfim. Um litinho é boa, bem interessante. Bora lá. Este aqui foi um time que eu não havia comentado, mas é bem interessante. Que é o Asta com o Rei Mago. O Asta dá ataque duplo e o Rei Mago dá ataque duplo também. A gente pode dar uma testada nisso. Não trouxe o Hew, que ia aumentar o dano que eles iam receber. Mas, bora ver o que acontece aqui, né? Talvez seria mais interessante aumentar o ataque do Rei Mago. Provavelmente seria mais interessante. Mas, antes, vamos fazer todo o nosso combo aqui, que é colocar velocidade, colocar defesa com Hades. E agora a gente vê o que a gente faz aqui com as habilidades. Eu não sei se eu dou um ataque em área e finalizo com um Asta. Vou atacar no L. E caso ela não seja derrotada, não foi derrotada, pelo menos foi atordoada, já é interessante. Vamos atacar aqui, então, a Mimosa. Vamos ver se a gente consegue tirar ela. A Mimosa já vai conseguir tirar ela, que daí já vai tirar o escudo. E espero que a galera ali não cause tanto dano, né? Porque é dois personagens com dano em área. Vai, vai. Nossa, nossa. Já levou o Asta, cara. Nossa, o Asta tá com muita pouca vida. Que isso, que isso, cara? Esse Uno dando dano aí, cara. Nunca vi Uno dando dano. Que isso? Vamos dar um ataque em área aqui. Não contra-ataca, não é. Não contra-ataca. Ih, tranquilo, tranquilo. Agora, vai. Finaliza aí, Mago. Nossa, só faltou um. Calma, calma aí. Que isso? Nossa, esse Uno. Nossa, essa lutinha aqui foi no sufoco, hein? Caraca. Nossa, esse Asta tá com muita pouca vida, hein? É, personagem de ataque, né? Então, uma patada provavelmente já vai levar o personagem. Opa, meus caros. Está com dúvida em certos personagens no game e você não sabe o que fazer? Aqui no canal tem playlists completas sobre cada assunto. Quer saber sobre alguma coisa no game e está com dúvida? O link vai estar na descrição do vídeo. Deixa o like aí. Bora voltar pro vídeo. Eu queria colocar outro time, mas vamos com esse aqui. Vamos tentar de novo. Bora aumentar a velocidade. É, que eu queria mostrar como que seria um time de apelação pura com o Rei Mago, né? Mas, enfim. Começou com o Vatos. Beleza. Eu acho que eu vou fazer o mesmo compo. Vamos dar um ataque em área aqui com o Rei Mago. Já deu um ataque interessante. Eu poderia aumentar aqui o poder. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui. Está interessante, interessante. Mas, eu vou botar o escudo. Melhor. Vou botar o escudo. Já vai aumentar a nossa defesa também. E eu quero atacar aqui. Vamos atacar a Mimosa, que ela está com mais vida. Porque eu quero garantir o ataque extra. E vamos tentar tirar essa Noelle aí. Porque, né? Tirou. Tirou. Tranquilo. Provavelmente ela vai reviver por causa da Mimosa, né? Mas era o que dava pra fazer agora. É, calma, Asta. Calma. Que isso? Pra que isso? Vai reviver a Noelle. Espero que a Noelle não vá. Isso. Tranquilo. Mas a Noelle vai ir depois, né? Isso complica. Nossa. Agora vem. Ui. Que isso? Não importa. Vamos tirar a Noelle. Tiramos a Noelle. A Noelle já foi. Oxe, eu não finalizei. Não ganhei ataque extra. Que isso, hein? Tô de olho nisso, hein? Não era pra mim ganhar um ataque extra, não? Ai, ai, hein? Ai, ai. Vamos tirar logo esse Asta aí. Que senão vai ser uma dor de cabeça. Não. Não cura o Asta. Não cura. Eu quero tirar esse Asta. Vai. Ataque em área. Tá. Ganhou velocidade de novo. É. Tirou ali. Eu não tenho muito o que fazer. Agora é só esperar. Nossa. O Remago foi de novo. Porque ele aumentou a velocidade, né? Interessante. Calma, calma, calma. Deixa eu botar um escudo e já curar um pouquinho. Eu acho que não cura na segunda habilidade, né? Não cura. Só dá escudo e aumenta a cura que a galera vai receber. Mas enfim. Agora aqui é só dar uns daninhos. Lembrando que eu tô trazendo a Carrono, mas por causa da ultimate dela, que eu queria testar. Já que os dois personagens dão ataque duplo, eu queria usar a ultimate pra aumentar o poder mágico e o poder de ataque do Asta, né? E pelo fato de ela dar escudo na segunda habilidade, vai ser melhor se eu trouxesse um rio e eu ia ficar dependendo da sorte dele dar atordoamento. Então só por isso que eu tô trazendo a Carrono. Talvez ela não seja a melhor ideia pra se trazer aqui de personagem. Mas ela foi o que encaixou melhor aqui pra minha ideia do vídeo. Vamos tirar logo essa mimosa aí. Pra evitar que ela reviva alguém. Deixa eu até aumentar aqui o ataque do rei mago. Eu quero tirar logo ela. Vamos ver se a gente consegue tirar ela. Vai. Ih, tiramos. Nossa, 51k. Que coisa linda, hein? 20k. Isso aí. Só tirar agora. Ih. Não. Atordoamento do rei mago. Como que você tem audácia de fazer isso, cara? De fazer isso. Atordoar o rei mago. Vamos dar um escudinho aqui, né? Pra galera não ser derrotada. Escudinho bem básico. Mas... Bora lá. Mas pode finalizar o Mars, cara. Sempre sobra o Mars. O Mars tem uma vida absurda. Calma, calma. Nada de atordoamento no rei mago, hein? Vamos aqui, né? Já dá um... Debuff ali no Mars e finalizar. Tranquilo, né? Nossa, essa luta demorou bastante, hein? Que isso. Foi uma luta que demorou um pouco mais. Mas era só fazer as coisas certinhas que a gente conseguiria finalizar. Tranquilo. E agora eu vou atraser a apelação pura. Pura. O time mais apelão de este game. Bora aqui aumentar a velocidade. Bora ativar o atordoamento em área. Tor, Hill. Já conseguimos dar taute ali no coisa. Bora dar a ultimate da Noelle. Olha. E o rei mago nem jogou, cara. Que isso. Mas... Depois o rei mago ia dar a segunda habilidade em área também. Ia finalizar todo mundo. Que isso, hein? Que absurdo. Pra quem não entendeu, eu aumentei a velocidade de todo mundo com o Vatos. Aumentei o dano. O Lotus, o Hill e até o Yuno Verde aqui também. Eles dão debuffs de 50% de dano a mais que a galera vai receber. E cada um dá uma coisa diferente. O Lotus, ele dá debuff de velocidade. E o Hill dá atordoamento. Que é o que eu tô utilizando. Porque se você tiver sorte, vai atordoar uma galera lá. E aí você já consegue finalizar depois tranquilamente. Mas você pode usar aqui o Yuno. Usar o Lotus. Que eles aumentam o dano que a galera vai receber. Aumenta a velocidade. Aumentou o dano. Ataque em área. Dano em área também. Ou você usa o ultimate do rei mago caso você ache necessário. Absurdo. Você finaliza em um turno praticamente como eu mostrei pra vocês. É um absurdo isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí